Olá, meu nome é William Zimmerman e atrás de mim está o cartão postal mais famoso da província de Quebec e um dos mais famosos do Canadá. Ele é o hotel mais fotografado do mundo. Estamos falando do Chateau Fontenac. Venha comigo descobrir a história desse incrível castelo, que também é um incrível hotel. A palavra Chateau vem do francês para castelo. Ele é o castelo mais famoso das Américas. No entanto, diferentemente dos castelos medievais construídos no velho mundo, o Chateau Fontenac não foi construído para ser um refúgio em casos de guerra, nem mesmo para abrigar uma família real. Na verdade, ele foi construído para ser o que ele é hoje, um hotel. Nos anos 1800, com a expansão das estradas de ferro, as companhias ferroviárias começaram a ficar cada vez maiores e mais influentes. Cada conexão nova era uma oportunidade para expandir seus negócios com restaurantes, bares, hotéis e muito mais. Uma dessas companhias, a Canadian Pacific Railway, começou a investir na construção de hotéis que ficassem relativamente próximos de suas estações de trem. Um dos objetivos era proporcionar maior conforto para seus passageiros, uma vez que as viagens de trem da época podiam demorar diversos dias. O outro motivo era aumentar o turismo luxuoso e de negócios na cidade. Mas, aonde construiriam o castelo? Nos primórdios da cidade de Quebec, em 1620, Samuel de Champlain, governador da Nova França, nome pelo qual o Quebec era então conhecida, construiu no alto de uma colina chamada Cap de Amant, um forte. Esse forte serviria de residência oficial para o governador da Nova França. Ele ficou conhecido como Chateau Saint-Louis. Mas isso é uma história para outro vídeo. Fato é que, nos anos 1800, esse forte barracastelo já não existia mais. No lugar do Chateau Saint-Louis, em 1838, passou a existir um terraço com vista para toda a cidade velha e o rio Saint-Loran, o Terrasse du Rhin. Mais tarde, depois de várias expansões, entre 1878 e 1879, ele recebe um novo nome, que continua até hoje, Terrasse du Ferran, em homenagem ao Lorde du Ferran, governador do Canadá entre 1872 e 1878. Foi nesse lugar, onde antes ficava o Chateau Saint-Louis, que o Fontenac foi construído. A construção do Chateau começou em 1892. Quem encabeçou essa construção foi William von Hoare, que já trabalhava para a Canadian Pacific Railway. O arquiteto escolhido para o projeto foi um nova-yorquino, Bruce Price. A sua inspiração veio dos castelos franceses. E pasmem, o castelo ficou pronto em 1893. Mas como isso foi possível? O nome Fontenac é uma homenagem a Louis de Buade, conde de Paris et Fontenac. Louis Buade foi governador da Nova França entre 1672 e 1682, e depois novamente entre 1689 e 1698, ano de sua morte. O Chateau Fontenac que vemos hoje é um pouco diferente do Chateau Fontenac de há mais de 125 anos atrás. Quando ele foi projetado, seus construtores e também seu arquiteto pensaram em fazer esse hotel de tal forma que, ao longo dos anos, ele pudesse sofrer expansões, como essa na rua Mont Carmel, terminada em 1908. A construção da Cidadela, por exemplo, foi feita em 1899 e a parte da rua Mont Carmel foi terminada em 1908. A mais importante foi a adição da Torre Central, concluída em 1923. Os arquitetos contratados foram Edward e William Maxwell. Em junho de 1993, o hotel passou por uma modernização, com a adição de uma piscina para nado, uma grande academia e um terraço exterior. Hoje, o hotel Castelo Fontenac possui 611 quartos, 18 andares e é operado pela rede de hotéis Fermont. Uma diária no castelo, em um quarto básico, pode ser encontrada por cerca de 380 dólares, dependendo da época do ano. Na tarde de 14 de janeiro de 1926, no quinto andar desse castelo, um fogo começou a tomar conta de um dos quartos desocupados. O alarme foi suado, os bombeiros da cidade de Quebec chegaram rapidamente, porém, as chamas já tomavam conta do prédio. Mesmo com a rapidez da propagação do fogo, todos os hóspedes conseguem escapar a tempo. Segundo o relato de jornais da época, alguns conseguiram até mesmo fazer suas malas. Os bombeiros conseguem controlar o fogo por volta das 23 horas. Segundo o jornal de Quebec, por um pedido da direção do hotel, os bombeiros de Montreal, que hoje em dia fica a cerca de 2 horas e 30 minutos de distância de carro, e da cidade de Trois-Rivières, são chamados para reforçar o combate às chamas. No entanto, quando chegam perto da meia-noite, conforme já mencionado, o fogo já está controlado. A seção mais bela e chique do castelo é destruída. A torre central, construída 3 anos antes, é poupada, graças às portas anti-chamas instaladas anteriormente. As perdas estimadas chegaram a cerca de 3 milhões de dólares, uma quantia razoável para a época. Rapidamente, a empresa dona do Fontenac decide reconstruir o castelo e adicionar mais dois andares a ele. O Chateau Fontenac também foi palco de eventos que mudaram a história da humanidade, como a Primeira e Segunda Convenções de Quebec, ocorridas aqui durante a Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1943 e setembro de 1944, líderes aliados como Roosevelt, Churchill e o primeiro-ministro do Canadá, juntamente com suas comitivas, se reuniram no Fontenac e arredores para decidir estratégias aliadas contra os países do eixo na Segunda Guerra Mundial. Vários representantes da família real britânica já se hospedaram no hotel, bem como Charles de Gaulle, Alfred Hitchcock e muitos outros famosos. Além disso, Maurice Duplessis, durante seus mandatos como primeiro-ministro de Quebec, morou no castelo. Desde 1981, o Chateau Fontenac é considerado o local histórico do Canadá e é protegido por lei. Desde então, milhares de turistas todos os anos se encantam ao ver esse famoso castelo. Gostou de saber mais sobre a história do Chateau Fontenac e, consequentemente, um pouco mais da história de Quebec? Então, dê um like nesse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, pois mais vídeos com a história da cidade de Quebec serão publicados em breve.